Próximo lote é o lote número 9, aqui no telão, documento é sinistro recuperado, sinistro recuperado, documento pronto, e eu tenho 32,500 online confirmado, 32,5, 32,500 online, 32,5, vou vender, já vou vender por 32,5, olha a oportunidade, 32,500, eu vou vender o Onix online, sinistro recuperado, por 32,5, 32,5, uma, 32,3, e 3, e 3, online, 33,000, 33,000, tá só no online, vou vender, 33,33, 33, e vou vender online, uma, e 33,000, e vou vender no online, 33,000, uma, 33,500, e 500, 500, tá só no online, 33,5, 33,5, 33,5, e vou vender, uma, 33,5, e vou vender, duas, e 33,500, vendido online, obrigado. Vamos em frente, lote número 10, próximo lote é o lote número 10, senhores, é um golzinho 22,23, olha que oportunidade, golzinho 22,23, 54,000, quilômetros rodados, apenas. E eu já tenho 35,600 para começar, 35,600 online, 35,600, 600 online, vamos em frente, vamos de 200, hein, vamos de 200, 35,600, 35,600, 600, 600, e vamos lá, 35,600 online, 35,600, mais um pouquinho, vende, tá bem próximo, 35,600, vou levar condicional, tá muito próximo, 35,600, é venda condicional online, uma, 35,600, eu vou condicionar online, 800, 800, agora 35,88, e vale, 35,800, é condicional online, vamos em frente, 35,800, eu vou condicionar online, 35,800, uma, 35,800, vou condicionar online, duas, parou, não mais, e 35,800, condicional, tá bem próximo, só aguardar a liberação, obrigado. Vou passar o condicional, vou passar o condicional do Banco Bradesco, resposta do Banco Bradesco, lote número 10, vendido 35,800, próximo lote, senhores, é o lote 17, é um cobalt, chegou funcionando, o manual do proprietário, 14,15, gasolina, alto, GNV, com kit GNV, e eu já tenho, 19,800 de saída, 19,800 nele, vou pegar 20 mil condicional, e tá próximo, 20 mil reais, alguém me confirma, 20 mil apenas, hein, e é o LTZ 1.8, LTZ 1.8, 20 mil reais, é condicional, documento pronto, tudo pago, 20 mil, 20 mil, é condicional, 20 mil reais, 20 mil reais, alguém me confirma, 20 mil, 20 mil, 20 mil, 20 mil, 20 mil, 20 mil, 20 mil reais, 20 mil reais, eu levo condicional, 21 mil, 20 mil reais, eu levo condicional, 21 mil, alguém confirma, não há interesse, posso tentar, posso tentar 19, também está no limite, 19 mil, aí, meu amigo, tabela, 43,800, pegando 19, é muito bom, pega rapidinho, 19 leva condicional Alguém confirma? Uma, 19 mil Já tenho confirmado Vou levar condicional 19 mil, 19 mil Uma, 19 mil é condicional Duas, e 200 E 200, 200 no auditório E 200 de pé 19, 200 é condicional Uma, 19, 200 é condicional Duas, parou 400, 400, 400 no auditório é condicional Uma, e 400, vou condicionar 600 de pé 600 lá atrás de pé, 600 e vou condicionar Uma, 19, 600 Duas, e 19, e 600 Condicional com o senhor Obrigado Condicional Lote 17 Está presente aí? Vendido 19, 600, quem comprou o Cobalt? Lote 22 Dois aqui no telão É um Ford K18, 19 Condicional 24 mil Vou levar condicional 24 mil 24, 4 mil É condicional E 500 E 500 E 500 Mais um pouquinho Vende, hein? 24,5 24,5 Está bem próximo 24,5 500 Ainda é condicional Online 24,5 24,5 Vou levar condicional Uma 24,5 Vou levar condicional Online Duas Parou Não mais E 24,5 Aqui no auditório E 5,5 No Ford K 25,5 Vou levar condicional 25,5 E 25,5 E 25,5 Duas Parou E 25,5 Condicional Está bem próximo Viu? 22 Está presente Aí o Ford E o Ford Vendido 25 mil Já está avisado Já pode fazer o pagamento Lote 83 Retira na Bahia Também É um Onyx Plus Vou pegar 32 mil Vou pegar 32 mil Nele Condicional 32 é condicional Alguém confirma? 31,5 32 32 mil É condicional 32 mil Vou levar condicional 32 mil 32 mil É venda condicional Alguém confirma? É muito bom preço 31? Posso tentar 31 Não ficou metade do preço 31 mil No Plus Black Joy Black Online Vou condicionar 31 mil Vou levar condicional 31 mil Vou levar condicional Online Online 31 mil 31 mil Retira na Bahia 31 mil Vou levar condicional Uma 31 mil Vou levar condicional Online Duas Parou Não mais E 31 mil Condicional Condicional Obrigado Vamos para o lote 164 Jeta 33 mil 32,5 33 Aí ficou maravilhoso Alguém confirma? Vou arredondar Para 30 mil Aqui Aí Aí é rapidinho Carro de 60 mil E 800 Tem que pegar mesmo 30 mil 30 mil Vou levar condicional Uma 30 mil Vou levar condicional Online Duas E 30 mil E 500 E 500 E 500 E 500 Vamos lá 30 mil E 500 Online E 500 Online 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 31 31 mil 31 mil É condicional Online uma, 31.000 é condicional, e 500, e 500, 31,5, 31,5, 31,5, 31,5 é condicional, uma, 31,5 é condicional, online, online, uma, 31,5 vou condicionar, duas, e 31.500, condicional, obrigado, vamos para o Prisma, 1,78, vou pegar no Prisma, 29.000, 28,5, 29, olha que beleza, 29 condicional, alguém confirma, 29.000, vou pegar condicional, 29.000 no Prisma, 29.000, 29.000 é condicional, uma, 29.000, vou levar condicional, uma, 29.000 é condicional, duas, alguém confirma, pode tentar, 27, aí, está bom demais, 27.000, alguém confirma, está bem abaixo, metade do preço, 27, alguém vai, no Prisma, LTZ, deixa em aberto, deixa, deixa, deixa 26, aí, se não der, vamos em frente, 26.000, condicional, se alguém confirmar, se não, não fica para o próximo, 26, condicional, uma, 26.000 é condicional, condicional, duas, aí ficou maravilhoso, pode pegar que vale, 26.000 reais, tabela é 53, estou pegando 26, uma, 26 é condicional, 2, e 26.000, 25, vamos tentar, 24,5, 25, para encaminhar, né, 25, aí, aí zera, se não der, 25.000, alguém confirma, uma, 24,5, 25.000, duas, menos não dá, né, já passou do que poderia, e 25.000 online, uma, 25.000, vou condicionar, duas, e 25.000, condicional online, mais um lote, é o 190, é um golzinho, esse golzinho, eu vou pegar, 14.000 reais, aí, meu amigo, melhor do que isso, vai achar aonde, e ele é completinho, pode pegar 14.000, vamos lá, 14.000, 14.000, vou condicionar, uma, 14.000 reais, é 13.800, 14.000, online, 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 14.000, já tenho, 14.000, vou condicionar, uma, 14.000, duas, 200, 200, 200, 200, é condicional, 14.000, é condicional, uma, 14.000, 200, é condicional, duas, 400, 400, 400 online, online, é condicional, uma, 400, é condicional, duas, e 14.000, e quatro, 600, 600 online, é condicional, uma, 14.000, 600, é condicional, duas, e 14.000, e 600, condicional, Lote 194 É uma Renault Duster Ela tem 650 Débito por conta do comprador Ela era táxi E eu vou sair de 29,5 29,500, 500 Vou pegar 30 mil condicional 29,5, 30 mil, 30 mil Vou levar condicional 30 mil, 30 mil, 30 mil Vou levar condicional nessa Duster Uma, 30 mil, 30 mil Vou condicionar Duas, alguém confirma 30 mil reais Condicional, alguém tem interesse? Deixar em aberto 30 mil condicional Lote 194 A Duster Vou pegar 30 mil condicional online 30 mil, 30 mil online, online Vou condicionar uma, 30 mil Vou condicionar online, duas E 30 mil Condicional Condicional 202 É um Fiesta Vou pegar 12 mil nesse Fiesta Aí, meu amigo Melhor do que isso 11,800, 12 mil 12 mil, 12 mil Vou levar condicional 12 mil reais É condicional 12 mil Online Online, 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 online Condicional 12 mil 12 mil Vou levar condicional Uma 12 mil E 200 E 200 200 é condicional Uma 12 mil E 200 é condicional 400 400 é condicional Uma 12 mil E 400 É condicional online 400 400 online Uma 12 mil E 400 é condicional Duas E 12 400 é condicional 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 Lote 210 E a Toyota Corolla Esse é do Banco Safra Vou pegar 55 mil nela 54 e meio Na Corolla 54 e 500 55 mil 55 mil Na Corolla 55 mil Vou condicional online Online, online, online 55 mil Uma 55 mil Na Corolla Vou condicional E 500 E 500 500 é condicional Uma 56 56 é condicional Uma E 500 56 e meio 56 e meio É condicional Uma 56 e meio É condicional Duas e sete E 7 e 7 e 7 É condicional Uma 57 mil É condicional Uma 57 mil Duas E 57 e meio 57 e meio É condicional 57 e meio E 8 E 8 e 8 8 na Corolla É condicional Uma 58 mil É condicional Online Uma 58 mil Duas E 58 mil Condicional Obrigado Lote Lote 211 É a EcoSport Também do Banco Safra E eu vou pegar quanto nessa Eco? Vou pegar 29 mil 28 e meio 28 e meio 29 mil Vou levar condicional 29 mil 29 mil No EcoSport 29 29 mil 29 mil É condicional Uma 29 mil Vou levar condicional 29 mil Uma 29 mil Duas Alguém mais? 27 mil Aí meu amigo Pega rapidinho 27 mil Pode pegar que vale 27 E vale E aproveita A oportunidade 27 eu levo condicional Alguém confirma? 27 mil Uma 27 mil Leva condicional Alguém tem interesse? Duas Meu amigo Melhor do que isso Vou pegar 26 Aí Para encaminhar Menos não dá 26 mil Na EcoSport É só confirmar Online Vou levar condicional 26 mil 26 mil É condicional Online Uma E 26 mil Vou levar condicional Online Duas Parou E 26 mil Condicional Obrigado